Você, sem dúvida, foi um dos grandes jogadores dessa edição, né? Os seus planos, eles nem sempre deram certo, mas teve uma coisa, assim, que eram as suas expectativas. A gente pode até comparar, né? Expectativa versus realidade. Então, vamos ver qual foi o primeiro plano do Projota que deu, ó, totalmente errado. Seus dias estão contados, meu amigo. João Luiz, quem você indica ao Paredão? A pessoa que eu indico hoje ao Paredão é o Projota. Agora a gente pode rir. É que, assim, existem planos de estratégia, bolando estratégias. Ali não era. Ali eu precisava pegar o líder e ele não pegava o líder. Ele pegou o líder. Mas ele era seu principal rival ou foi só aquele específico momento? Ele passou a se tornar um rival meu quando o Rodolfo pediu pra ele revelar o voto na semana anterior. E eu soube que ele tinha votado em mim e eu não esperava. É uma revelação. Mas tem mais. Não foi só esse, não. Vamos pro próximo plano infalível que falhou. Ele tem que pegar o monstro. Não. A gente precisa ganhar esse anjo. Ele e Gil seria perfeito. Pro Gil também não atender o Big Fone. Carla Dias, você é o novo anjo. E eu sou o quê? Essa abelha tem muito ferrão aí. Aí sim! Gil, desculpa, te acho uma flor. Desculpa, gente. Mas o cara atendeu o Big Fone andando assim, brother. Mas atendeu. E arrebentou. Ele foi demais. O plano era justamente pro Gil não atender. Quando você vai imaginar que você vai dar o monstro pro cara e ele vai atender porque ele está de monstro. Que vai tocar na madrugada, vai estar todo mundo dormindo, ele vai estar na sala. Quando você vai imaginar isso? É difícil. É, quando tem que ser, não adianta, gente. Tá com a sorte, tá com a sorte. Mas vamos... Ainda tem mais, tá? Temos ainda mais um plano mirabolante do Projota que não deu certo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Projota. Rodolfo, Fiuk ou Lumena? Quem você não quer no seu paredão? O Fiuk. Não sei se eu posso fazer isso agora, mas, mano... Oi! Felipe, sua primeira liderança! Eu quero! Eu falei... É porque, não, eu não vou pelo líder. Ele tem a Pocah. Ele não vai em mim, entendeu? Eu não voto nele. Fiuk. Quem vai ao paredão, Fiuk? Vou colocar o Projota hoje. Não tem como eu achar de boa isso, tá ligado? Eu te tirei de um paredão, mano. Se eu sair daqui na terça-feira, você vai pensar... Caralho, o cara me tirou de um paredão. E eu botei ele pra fora. Você vai ter que conviver com isso. E agora? Mas agora fala pra mim a verdade. Naquele paredão. Eu tava no paredão e eu podia escolher uma pessoa pra sair. Se eu tivesse tirado do Lumeno, eu já tava em casa faz tempo, gente. Eu ganhei duas semanas ali. Quando ele entendeu que foi estratégia, ele falou assim... Ué, Projota, você me tirou do paredão por estratégia e eu te coloquei no paredão por estratégia. Porque ele pensou assim... Vai que você e o Arthur, você não aceitou essa justificativa dele de ter sido estratégia? Não, eu até comentei isso várias vezes. Essa é a única parte do discurso dele que tem fundamento pra mim. O que não tinha fundamento? A história que ele contou com a Lumena. E ele falou sobre eu ter mudado dentro do jogo. Mas ele também mudou dentro do jogo. Ele fez um discurso grande. Se você já sabia que com a Lumena você ia se dar bem, você não percebeu que o jogo da Lumena e da sua galera era um jogo errado? Nessa hora você já não... O meu lance que eu entendi que eu teria mais chances com a Lumena não tinha a ver com os nossos comportamentos de grupo. Era talvez pro fã, acho que o Fiuk tem muito fã. O Fiuk tem muito fã. A Lumena, ela tinha várias atitudes lá dentro que eu também percebia que ela colocava a mão um pouco demais. Eu imaginava que com o Fiuk eu não ganharia naquele momento ou teria menos chance de ganhar. E agora, olhando assim de fora? Porque você é um jogador super inteligente, né? Olhando de fora, o Fiuk fez uma atitude de líder que acertou, né? Acertou porque eu saí. Inclusive, isso foi uma coisa que eu falei. O outro detalhe era que ele tinha a Pocah pra votar e a Pocah tinha votado nele uma semana antes. Eu nunca votei nele. Então foi isso que eu... Por que você não votou na Pocah? Se você... Ela votou em você a semana passada. Ele tinha justificado que eu era amigo do Arthur e que eu podia votar nele a qualquer momento.